Os restaurantes populares fazem parte de uma política de segurança alimentar que foi implementada desde o início do governo Cláudio Dino. E agora, desde o dia 12 de abril, nós tivemos um acréscimo, que foi o fornecimento de jantares ao valor de R$ 1. E agora, no dia 9 de julho, nós alcançamos um número extremamente expressivo. Foram mais de 544 mil jantares que foram fornecidos de 12 de abril até agora portanto. É muito importante, principalmente nesse período de pandemia, para neutralizar essas condições de maior vulnerabilidade das pessoas. Essa alimentação é muito boa para a população, né? Com certeza, é muito importante para nós todos.